Quem vai substituir Patrícia Poeta no encontro da TV Globo? Muita gente apostou em Cátia Fonseca da Band, em Regina Volpato da Gazeta e teve até gente apostando em apresentadores da Rede TV e do SBT como Clis Flores. Pois é, mas todo mundo errou. A Globo definiu Tati Machado. Ela assumirá o comando do Matinal ao lado de Manuel Soares durante as férias da titular Patrícia Poeta. A repórter ganhou muito destaque na Globo nos últimos anos, é admirada por muita gente dentro e fora da TV quando está no ar ou não. Contou a seu favor, claro, seu profissionalismo, sua simpatia, mas também sua amizade com Fátima Bernardes, com Patrícia Poeta, com Boninho. E aí, claro que ela foi a substituta mais forte. Maria Beltrão ainda é uma imaginação da TV Globo, mas não pegaria bem. E aí, o que é que você achou dessa escolha? Tati Machado está aprovada sim ou não? Ou você colocaria outra pessoa? Floco Social.